Olá! E hoje você vai acompanhar comigo um passeio que eu fiz lá em Westminster. Acho que essa semana vocês escutaram falar bastante sobre isso aqui, porque a Primeira Ministra aqui da Inglaterra pediu demissão. Então já sabe, né? Se você for novo no canal, não esquece de se inscrever, ativa o sininho de notificações pra não perder nada, já deixa aquele seu joinha que a gente se vê por aí. E o meu curso de inglês tá fazendo um passeio hoje, vai levar a gente pra conhecer Westminster, a gente vai conhecer dentro da Casa do Parlamento. Sabe que eu tô muito empolgada porque desde quando eu vim morar aqui, eu tenho vontade de conhecer lá dentro, então esse passeio vai ser ótimo pra isso. E eu acabei de chegar aqui na estação, a estação mais próxima é Westminster, e tô indo com o meu grupo, meu grupo tá lá na frente, e eu vou tentar mostrar o máximo que eu conseguir aqui pra vocês, porque é muito lindo, gente! E é um dos pontos turísticos mais incríveis que vocês vão conseguir visitar aqui, que é o Big Bang, a Westminster e a igreja, tudo na cidade de Westminster. E o mais legal de eu estar vindo com o passeio do curso é que eu não vou pagar a entrada do parlamento, porque se você vier aqui tem que pagar, eu tô indo lá ver, mas uma dica que eu te dou é comprar o bilhete pela internet, porque a fila tá gigante, eu vou mostrar pra vocês. Não, gente, a fila que eu mostrei pra vocês era de um outro ponto turístico pra eu poder entrar. Pra comprar um ingresso não tem fila, então fiquem tranquilos. Custa R$19,50 pra adulto, e se você tiver entre 16 e 18 anos, vai pagar... 17 libras. Bom, e o castelo de Westminster tem muita história pra contar. Muitos reis moraram aqui, aliás, aqui era residência real, até 1512, quando teve um grande incêndio, e aí o rei saiu daqui, e aí ficou só funcionando o parlamento. Se vocês não sabem, o parlamento britânico, ele funciona com duas casas, tem a casa dos comuns e a casa dos lords. E eles vão contar toda a história do parlamento. Você vai... nos primeiros lugares, porque aqui dentro, como eu falei pra vocês, já tiveram dois incêndios. Um em 1512, e outro em 1800, e lá vai bolinha, que aí destruiu realmente o parlamento. E só sobrou uma parte inteira que a gente pode visitar, que é logo o hall de entrada. Então ali você vai conseguir ver o telhado. É simplesmente incrível. Então são 19h50, pra você poder realmente conhecer a história desse lugar incrível. Gente, eu tô muito feliz, porque eu acabei de entrar aqui no parlamento, e eu encontrei um seguidor. Nossa, vocês não tem noção de como eu tô feliz, eles me pararam. Você é Simone? Nossa, eu tô muito feliz. E aí, seguiu minhas dicas? Sim, segui. E deu certo? Sim, deu certo. Ai, gente, vocês não sabem a felicidade que eu tô. Eu vou lá agora, porque meu grupo tá indo, senão eu vou atrasar eles. Foi um prazer, Zé, eu vou gravar vocês. Prazer foi meu. Obrigada. Tchau. Gente, eu me juntei agora ao grupo, porque senão eu ia me perder deles. Mas eu fiquei numa felicidade, porque eles me reconheceram na fila, e tão seguindo as minhas dicas, falaram que seguiram as minhas dicas do mercado, do que fazer aqui. Nossa, é uma felicidade só. Bom, agora eu tô entrando. Eu até agora tô podendo usar a câmera, não sei até quando eu vou poder usar. E eu vou mostrando tudo aqui pra vocês. E eu vou fazer aqui pra vocês. Ai gente, a minha visita acabou e foi maravilhoso E aí começou uma sessão, tava tendo uma sessão na verdade No parlamento, então a gente não pôde entrar pra visitar Pra ela contar toda a história Mas a gente pôde assistir a sessão, a gente pode ficar durante 10 minutos lá E foi muito legal porque eu comecei a assistir já Essas sessões do parlamento pela televisão, pela BBC E agora eu pude ver ao vivo e é lindo Lá dentro a gente pôde entrar, aí sim a gente pôde entrar na sala dos lords Que, gente, o que é aquilo? É maravilhoso Aonde fica a rainha, sabe? Porque a rainha Elizabeth quando ela, uma vez por ano, ela abre a sessão do parlamento Na verdade tem dois anos que ela não faz isso por causa dessa confusão do Brexit Mas tradicionalmente ela abre a sessão do parlamento E quando ela chega aqui, ela coloca a capa dela, a coroa E a gente visitou todos esses lugares e é uma história incrível E realmente é lindo lá dentro Então eu fiquei encantada E agora eu tô indo visitar outros lugares aqui em volta Que eu ainda não mostrei pra vocês Que é a igreja, né? De Westminster E o Big Bang Que tá em obra Vocês não vão conseguir saber muito, ver muito pelo vídeo Mas eu acho que é legal também Eu passar por ali e mostrar o que você vai poder ver aqui em volta Na sua visita E do lado do castelo de Westminster Tá a abadia de Westminster Essa é a igreja mais tradicional pra coroação dos reis aqui da Inglaterra Ela foi fundada em 960 E desde 1110, mais de 16 monarcas casaram aqui dentro Aliás, a rainha Elizabeth e seu filho também casaram aqui nessa igreja Bom, e você também pode visitar essa igreja Ela tem muita história pra contar, gente Acho que toda a história da Inglaterra se passa nessa igreja aqui Tem mais de 3.300 pessoas enterradas aqui dentro dessa igreja São um total de 16 monarcas enterrados aqui E 8 primeiros ministros Então, assim Mais do que isso, né? Se você tá aqui Vale a pena visita Se programe E venha pra cá Mas Se você quiser economizar uma graninha Você pode assistir uma missa aqui dentro E saber como que é a igreja sem gastar nada É só ver o horário da missa E vir assistir Eu agora vou procurar um lugar pra almoçar Aliás, vou procurar um pub daqui Porque muita gente me pergunta pubs aqui no centro de Londres E eu geralmente não como por aqui em pub Mas eu vou procurar um legal Vou comer E ver se é bom E falar aqui pra vocês Então vem comigo E antes de eu parar pra almoçar Eu tive que mostrar isso aqui pra vocês Gente Eu tô num jardim Que é o Victoria Tower Garden Ele fica, ó Aqui atrás de mim Tá o parlamento E aí aqui tem essa parte verde linda Ali atrás Tá o Rio Tamiza E hoje como tá sol E tá um clima super gostoso As pessoas estão aqui paradas Deitadinhas na grama Pegando um sol Então se você der sorte De vir pra cá E ter um tempo como hoje Já sabe que aqui é uma parada certa Pra você dar aquela parada na sua viagem E ter um tempo de relaxar Ai gente Não teve como eu não parar aqui Olha que maravilha Aqui atrás, ó Tá o parlamento Imagina você sentado aqui Alguém tirando foto de você Justamente nessa posição que eu tô Fica maravilhoso Esse aqui atrás de mim é o Big Bang Ele tá todo encoberto Porque ele tá em reforma Só em 2021 que você vai conseguir ver ele Completamente aberto Aliás, você sabia que o nome da torre É Elizabeth E só o relógio tem o nome do Big Bang? Aí não se assuste quando você vê Tudo fechado Com bastante segurança É que aqui é a Down Street É a rua onde mora o primeiro-ministro Então vários membros do parlamento Vêm aqui frequentemente Pra ter reuniões Bom, e lá no Google Maps Você consegue buscar restaurantes, pubs O que você quiser E ver a avaliação do lugar Então eu peguei um pub Com avaliação de 4.5 de 5 Então eu acho que deve ser um lugar legal Vi as recomendações E todo mundo falou muito bem Então eu tô indo pra lá Aliás, eu vou passar agora Na Trafalgar Square Que eu também já fiz um vídeo Mas era de noite Então agora você vai ver durante o dia Que é bem legal aqui Gente, eu sei que a proposta Era ir num pub Mas vocês sabem que eu adoro Um lugar bonitinho Olha esse restaurante aqui Eu tava indo pelo caminho Pra ir no pub Bonitinho Com pontuação 4.5 Só que a minha operadora Acabou de sair do ar Ela parou de funcionar Aqui na Inglaterra Então tô sem internet E sem poder pesquisar Pra onde que eu tenho que ir E também não sei A pontuação desse lugar Não sei nada sobre ele Mas eu achei bonito E quero ir lá Então vem comigo Bom, já descobri sobre ele É um restaurante italiano Eu pedi uma massinha E eu achei super charmoso aqui dentro Como tá entre o horário do almoço E o horário da janta Tá mais vazio Lá fora tem bastante gente sentada Porque tá um solzinho gostoso Então as pessoas preferem comer Do lado de fora do restaurante Bom, e como é um restaurante italiano Eu pedi um espaguete a carbonara Que eu adoro Que custou R$10,95 Mais uma Coca-Cola Que eu não lembro o valor Vou ter que esperar a minha conta Pra falar pra vocês Bom, eu sentei aqui Do ladinho da janela também Com um solzinho Opa, minha comida acabou de chegar Obrigada O molho tá maravilhoso E bastante bacon Então Eu recomendo Bom, e como eu sei que vocês gostam de saber Quanto que eu paguei O macarrão junto com a Coca-Cola Deu R$13,80 Aqui vem de sobremesa também Mas em frente desse restaurante Tem o Amorino Que é uma sorveteria Com sorvetes maravilhosos A primeira vez que eu experimentei ele Foi em Portugal E eu fiquei apaixonada Então como sobremesa Eu vou tomar o meu sorvete lá Tem várias opções aqui Pra você escolher Eu peguei a casquinha pequena Que custou R$3,90 Porque eu acabei de almoçar Mas tem vários tamanhos Você pode comprar o waffle com sorvete Tem também crepe E tem uns drinks aqui De verão Feito com sorvete Eu pedi uma casquinha pequena E ele falou que vai botar todos os sabores de fruta pra mim Então eu adorei Gente, olha esse sorvete Que lindo Olha É uma rosa Com todos os sabores de fruta Bom, por isso Eu deixei pra tomar minha sobremesa aqui Maravilhoso E é tomando esse sorvete Que eu me despeço de vocês Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Se você não for inscrito no canal Já se inscreve Deixa o seu comentário aqui O que você achou desse vídeo Já deixa o seu like Que a gente se vê por aí Tchau Olá E no vídeo de hoje Você vai visitar comigo O parlamento escocês O parlamento escocês O parlamento escocês O parlamento escocês Eu deixei